Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, Reginaldo aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos diários, no mini índice, no mini dólar, tá? Contrato 1M21 e WDO K21, inclusive esse contrato do Alim, ele tá vencendo hoje, tá bom? Pedi pra você já deixar o like aí, compartilhar, deixar seu comentário, que isso aí é muito importante pra gente. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato, pode perguntar, que vamos ter o maior prazer de responder, tá bom? E deixo também um convite pra vocês pra participarem da live hoje. Nós vamos estar falando de alguns assuntos mais técnicos. Na semana passada falamos um pouco de psicológico, hoje vamos falar um pouco de técnica, né? Então vai ser muito interessante essa live, eu te espero lá também. Vamos lá. Mini índice nos 5 minutos, barras numeradas, tá? Média exponencial de 20 períodos. Bom, como ontem, o índice hoje foi bem direcional, mas de forma contrária. Ontem nós analisamos, ele teve uma força compradora muito forte, né? Atingiu aqui o que eu tracei ontem, inclusive ainda tá aqui. Eu passei a deixar, tá? Só por questões de estudo mesmo, pra vocês entenderem. Regiões, suporte, resistência. Então, isso aqui é bem legal. E hoje foi na queda, né? Então, eu falei ontem, quem assistiu o vídeo de ontem, eu falei, olha, o índice ele tá fechando aqui. Fazendo um teste no topo anterior, deixei essa linha aqui. E falei também, olha, vamos ver se ele vai ter continuidade. Se ele vai subir aqui, se ele vai confirmar esse enrompimento, se ele vai falhar e vai cair. E foi o que ele fez hoje. Primeira barra muito forte, mas vocês podem ver que falhou aqui no ajuste. Deixou uma inside bar fraca, né? Apesar do corpo positivo, mas vocês podem notar que teve mais força vendedora aqui. Sem continuidade, confirmação dessa falha. Fez aqui uma nova mínima, ainda um mercado muito curto, com um enjo muito pequeno. Fez nova mínima aqui, ameaçou subir de novo aqui, começou a trabalhar acima da média móvel. Esse momento aqui é uma abertura do mercado à vista. Trouxe mais volatilidade. Uma barra externa aqui, vocês podem ver que ela tem uma máxima mais alta e uma mínima mais baixa do que a barra anterior, que é a 16. Boa, inclusive, para uma força compradora, mas não teve continuidade. Falhou e depois dessa falha o mercado aí só caiu. Caiu alguns pullbacks aqui no meio dessa perna, mas vocês podem ver. Olha a região que ele fez o pullback. Uma região de suporte. Eu falo todas as vezes. Prestem atenção em suporte e resistência. Mesmo um mercado muito forte, olha, só barras vendedoras fez um pullback numa região que foi um suporte. Aí eu falo, isso aqui é força compradora? Não é. Isso aqui está muito mais com cara de realização do que uma tentativa de reversão propriamente dita. Então cuidado em comprar, olha, essa inside bar. Se olhar só a inside bar, essa aqui é de número 28. Se olhar só essa barrinha aqui, uma barra legal, uma barra boa, uma barra de compra, uma região boa, de um suporte. Mas olha a continuidade, olha o que veio antes dela. Você não vai comprar isso aqui, né? Você vai esperar mais movimentos de compradores. E aqui se tornou nada mais nada menos uma pequena lateralidade, uma bandeira, um triângulo, o que você quiser chamar. O importante eu sempre digo, tem que saber operar, não adianta identificar só a figura. Enfim, isso aqui foi um pullback e o mercado voltou a cair fazendo a sua mínima na barra 50. Barra 50 que fixou a sua mínima do dia, né? Depois ele fez uma correção mais profunda, salvo em 600 pontos. Eu estava acompanhando o mercado nesse momento aqui, tá? Deixa eu ver só quantos pontos foram, só para confirmar. É, 700 pontos. Fez uma correção de 700 pontos. O canalzinho de alta aqui. Vocês podem observar. O bets aqui em cima da média, mas podem ver que não tinha mais força vendedora, mas também poucos compradores, não fazendo movimentos muito bruxos, como foi a queda. Foi algo, mercado menos volátil aí, tá bom? Então, eu considero isso aqui, para quem não sabe operar, tudo bem, eu subi os 700 pontos. Mas tem que ter bastante paciência, porque você operar, fica em operação em que anos como é 57, 59, 68, 74. Olha isso aqui. Isso aqui não é operável. Isso aqui você não consegue saber para onde o mercado vai. Entendeu? Isso aqui é bem difícil de operar. Então, assim, se você não comprou por aqui, nessa região, que eu, na verdade, eu não compraria, tá? Eu não operei aqui, mas eu não compraria aqui na ponta, não fazia nenhuma operação aqui na ponta compradora. Mas, vamos supor que alguém tenha comprado aqui, porque entendeu que isso aqui foi uma barra boa, uma barra de continuidade. Isso foi um trecho de paciência, né? Porque você segurar toda a operação aqui, quase três horas, com esses movimentos aqui, pra ser difícil. Mas, de fato, é um canal de alta, é uma perna, são pernas aqui de alta, tem mais força compradora, mas não é um mercado muito legal. E aqui, o índice fez a lateralidade, um pouquinho abaixo da média, não conseguiu romper e fechou aí o dia dessa forma. Deixa eu fazer uma projeção aqui, que não é qual, é apenas a minha projeção, é o que eu utilizo pra poder trabalhar. E sempre falo pra você, fazer a sua também, aprender a fazer a sua. 123 mil, quem assiste os vídeos aí todos os dias, pode ver que é uma região que eu tenho falado bastante. Muitas projeções minhas estão batendo aí nessa região, 123, 300, 900, é um ponto que eu tô bem de olho, tá? Mas não é pra fazer nenhuma operação com base nessa minha projeção, tô dando apenas um norte aqui. E um eventual baixa, 118.100. É uma projeção simples? É uma projeção simples, sim, é mais fácil, é a básica, mas o intuito aqui é ajudar. Ah, você só faz isso e são os seus alvos, são esses? Não, isso aqui é uma das coisas que eu utilizo pra poder fazer as minhas análises e colocar os meus alvos. Mas eu confio e acredito muito mais em suporte e resistências anteriores fortes do que uma simples projeção. Mas isso sou eu que acredito, você não precisa acreditar nisso, você tem que estudar e fazer seus testes. A dolinha hoje foi muito lateral, tipo, desses dias de vencimento de contrato. Se eu traçar um retângulo aqui, olha, você pode ver que o dolinha ficou aqui dentro desse retângulo. Proje de 30 pontos. Quem trabalha com scalp e vendendo tudo e comprando fundo, vendendo resistência, comprando suporte, conseguiu fazer alguma coisa aqui. Eu, como não gosto desse tipo de mercado, não gosto e não opero. Apesar de saber identificar, eu prefiro pegar um mercado mais amplo. Quem, mesmo que não sabe, resolveu operar aqui, teve dificuldade hoje. Quando o dólar já abre com barras muito fortes pra um lado, começa aqui a barra, uma boa barra, uma excelente barra na ponta compradora. Já devolve tudo aqui, quase que 90% em outra barra. Começa a fazer quindos com esse nível aqui de corpo, com essa quantidade de sombra. Isso aqui já demonstra que o mercado tem uma tendência muito grande de ser lateral. Então, quando eu vejo esses mercados assim, tanto no índice como no dólar, eu já fico fora. Olha isso aqui. Olha essa situação aqui. Isso aqui é um tipo de lateralidade que, pra quem não sabe operar, quebra conta. Alguns podem me dizer, ah, e essa perninha aqui? Legal. Com uma boa perna. Essa aqui? Com uma boa perna. Essas duas, vamos levar... Essas três barrinhas aqui, pra quem faz scalp também, pode ter aproveitado alguma coisa aqui. Mas, percebam, você compraria logo a primeira barra, depois de um mercado com movimento assim, muita sombra, uma indefinição. Poderia ter essa aqui, pode ter uma boa barra, 11, mas olha 12. Você compraria aqui, colocaria seu stop aonde? No fundo do dia seria técnico, não seria estopado. Mas, olha o calor, como a gente fala, que iria passar nessa operação. Então, é melhor você pegar operações mais confiáveis, do que ficar tentando prever o mercado de forma constante. A gente tem que trabalhar não com previsão, não com previsão, com probabilidade. Então, aqui, o dólar foi muito complicado hoje de operar, eu não tenho muito o que falar dele, tá? Não é um tipo de mercado que costuma dar boas operações. Mas, tá aqui a carinha do dólinho hoje, tá? Então, a gente tá com contrato novo, 5,414 aqui, uma possível alta, que é o valor do dólar. Não é possível baixa, tem 5,325 e 5,269. Como eu sempre falo, isso aqui não é um call, tá? Mas, serve aí de estudo pra vocês. E o que a gente pode tirar aqui, efetivamente, só em questões de estudos no dólar, é a questão de, mais uma vez, de suporte e resistência. Sou chato com esse assunto, mas é quando você começa a observar isso que você para de perder dinheiro. Então, aqui, você tá vendo como começa a falhar? Aqui, só da primidade barra 1, você já pode observar. Não houve continuidade, aqui também não houve continuidade. Na terceira vez, a probabilidade começa a aumentar. Os operadores começam a ver que essa região não tá sendo ultrapassada. Então, sinais aqui você pode vender. Aqui também nessas regiões, vocês começam a perceber que não tá passando mais. Não tem vendedor quando chega nessa região. Então, compram. Só que não é só fazer isso, é você identificar se o mercado tá trabalhando dessa forma. Se tá lateral. E estando lateral, você consegue fazer boas operações. Contrária de ontem. Contrário de ontem. Muita força vendedora. Se você ficar procurando fundo, tentando adivinhar fundo, tentando adivinhar o suporte que ele vai parar. É estopado. Se você querer adivinhar a resistência que ele vai parar, você vai ser estopado. Então, é bem melhor você analisar o mercado, entender o contexto, tá? Pra poder operar de forma correta. Eu fico por aqui. Hoje, deixo aí mais uma vez o convite pra live, tá bom? E amanhã a gente se fala. Bom descanso, bons estudos aí. Fiquem tudo com Deus.